Você tá com síndrome de Estocolmo A minha cara eu boto uma máscara Sua cima zoada conserta como Aê, encosta pra cá É muito barulho, para Ari Falcão e Menoré Aê, encosta mais pra cá Joga sua mão pra cima nessa porra Batalha da LLT Vamos jogar vibe, caralho Sem maldade, nós não vem atuar não Nesse chagadão Aê, vou puxar o grito Isso daqui é selva de pedra Tônica ao tringue Aê, o que vocês querem ver Soque Isso daqui é selva de pedra Tônica ao tringue Aê, o que vocês querem ver Soque Batalha, caralho Batalha também Você tá ligado que começando a rimar Eu já aponto que você é escroto Eu já te bati nas antigas E hoje vou bater de novo Você entendeu meu parceiro que eu posso até ter ficado uma cota passada Mas é pra só voltar três vezes melhor e provar que Eu sou brava, sei lá Foda-se, você tá ligado, mano, que eu vou continuando na rimar Eu nunca paro, porque Hoje olhando nos seus olhos eu já deixo claro que você vai tomar um esculacho Até porque você sabe, mano Olha pra sua cara de mão Você tá mesmo que você vai conseguir ganhar, mano Foda-se, tá ligado Você tá com o síndrome de Estocolmo A minha cara eu boto uma máscara Sua rima zoada conserta como Essa exigência aqui eu fiquei com dor Ela parou pra voltar melhor E voltou três vezes, espirro Eu sou concreto, porque minha rima é bem-vinda Se na sua antiga eu te espanquei quando eu era menor Agora que eu cresci vou te espancar mais ainda Por isso que eu já vou na satisfação Essa mina ela não manda uma rima Por isso que batalhou comigo, comendei o seu caixão Tá concreto, fiz o discreto Por isso que eu sou vagabundo Eu entrego minha vida a cada segundo Não é concreto, porque a sua morte eu vou decretar pra todo mundo Barulho que gostou das imagens de ar e falcão Diferentemente, mente, mente, mente Barulho que gostou das imagens de menores E aí, R1 a 0 e quem terminou Vou nessa Vem com nós na vibe, bater no galho Só um pequeno disabuloso Na moral Levanta a mão geral, levanta a mão E aí Oh, 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 oh S-O, 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 S-O Se você já aumenta a cultura de fazer improvisação, diga ele, não, ele, não Se você já aumenta a cultura como é o homem, essa cultura de tá hippie, hippie, hippie Mata ele, caralho, mata ela também Rimas em 3, 2, 1 Essa mina não mandou uma rima, por isso que agora passou na parada Parou uma semana pra voltar para as frentes e voltou uma semana atrás Atrasada, atrasada, tá ligado? Eu travo danada, fazendo freestyle e tô no movimento Parou e voltou pior, você descobriu a viagem no tempo Você tá ligado danada, fazendo freestyle e conseguiu o seguinte Só uso minha mente porque eu tô passos à frente Mas eu não tô prevendo meus passos, por isso que agora eu tô andando Eu não prevo, eu só tô caminhando, porque quem preve acaba afundando Eu não tô prevendo o tempo, não sou a mulher do tempo Eu sou só o MC que agrega o movimento Então eu prefiro do que lá tá na TV Vê subir em cima do foco pra espancar você Bem melhor, finaliza isso mesmo, sou uma bosta Acabou meu ataque, você não manda nenhuma resposta Só que você sabe meu mano que eu chego agora lisa pra te espancar Porque o seu erro na verdade foi no ralde anterior me julgar Porque você pode já ter falado que eu tava atrasada Só que você sabe que eu me recupero e eu volto muito mais avançada E eu não vou me levar nada pra você Até porque eu aponto quando eu faço a rima no meu proceder Que não adianta você julgar se você pode fazer igual Por isso eu provo que eu sou MC, a minha mensagem não é banal Suas ideias são muito atrasadas Você tá ligado que eu sigo na minha calma Até porque essa postura é de boroca Você tentou mandar uma rima, só que você só falou bosta Vamos aí naquela votação sinistra e sincera, certo? Barulho que gostou das imagens de Menor R Barulho que gostou das imagens de Ari Falcão Menor R, 2x0, barulho pra Ari Falcão aí, minha doutora E aí família, só queria dar um salve Que é o que mano, eu faço música, certo? Então entra lá pra ver, tá ligado? Eu lancei umas músicas aí, só trap, drill e marcha É isso, Ari Falcão Em todo lugar, parça Como que acha você lá? Então, vê lá no Insta e no Youtube, parça É só colocar Ari Falcão, tá ligado? Isso aí E aí